Papai, olha só, o Corpo de Bombeiros da Cidade de Extrema resgatou uma tartaruga que caiu na rede de esgoto. A tartaruga ficou entalada. Põe no ar. As fotos mostram o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros para resgatar uma tartaruga que foi sugada pela rede de captação de esgoto da Cidade de Extrema. Um militar usou um equipamento de proteção respiratória por causa do risco de contaminação para chegar até o animal. A tartaruga foi resgatada com vida e levada para o setor de zoonoses da cidade.